Oi, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa rosinha aqui, ó, como eu faço, né? Então, uma amiga minha perguntou se eu sabia, se eu conseguia fazer florzinha com esse tecido. Agora, eu não tô me recordando o nome dele, aí depois, quando eu souber, eu complemento aí na descrição do vídeo. O problema desse tecidinho aqui é que ele desfia muito, ele é um pouquinho difícil de cortar, porque ele sai do lugar e, além disso, ele desfia. São esses dois problemas. Aí, eu falei, me dá aqui que eu descubro como faz. A técnica que eu achei melhor, que eu consegui fazer, que deu certo, é cortar ele assim, dessa forma. E aí, o que eu fiz? Em vez de eu usar ele assim, que eu sabia que ele ia desfiar todo, eu resolvi dobrar. Aí, essa parte aqui que tem a dobra é a parte da rosinha aqui, ó, pra não desfiar. Essa parte de baixo é onde a gente costura, então, nem vai aparecer. Aí, como que eu fiz essa rosinha? Quero compartilhar com vocês, porque eu gostei do resultado e eu achei que deu super certo. Vem aqui, ó, agulha e linha. E segue em todo o comprimento com ponto simples, aquele pontinho de alinhado. Assim, ó, bem simples. Em todo o comprimento. Aí, eu tenho outro que eu já adiantei, vai ficar assim. Depois que passou o tamanho todo, aí a gente vem e franze o tecidinho. Não muito. Assim, mais ou menos, ó. Pouquinhos passados. E no final, arremata. Aí, é só cuidar. E aí, é só cuidar. Agora, pra colar, o que que eu fiz? Ó, tá vendo? Ele solta todinho, ele desfia tudo. Como que eu fiz? Vamos enrolar o miolinho. Ó. Aí, com a ajuda da cola quente, eu venho num pontinho. Mas, pode ser também com a agulha e linha. Aí, depois, peguei um círculozinho de filtro. Vou colar no centro. E aí, eu vou colar no centro. Aqui. Certo? Só basta colar só o centro. E o resto, o restante, a gente vem enrolando aqui, ó. E aí, ó. Olha só. Aí, aqui no final, a gente cola também. Dá uns pontinhos, assim, de cola. Nela, pra ficar bem firme. E depois, é só tirar. Cortar esses fiabinhos aqui, ó. Tirar os fiabinhos da cola quente também. Que ela fica dessa forma. Eu achei que ficou bem bonitinho, bem interessante. E quis dividir com vocês essa dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Que façam também. Fica uma gracinha. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Que depois eu respondo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.